Vocês sabem quem está chegando? Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Estrelas no céu, a cintila Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Eu me importei bem este ano, e você? Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Estrelas no céu, a cintila Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Oh, vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Tchau 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 Tchau